Olá, como vai você? Vamos falar sobre autoconhecimento e empreendedorismo. Nossa, duas palavras tão grandes. O que será que uma tem a ver com a outra? Bem, eu sou Heloísa Capelas, sou diretora do Centro Hoffman, sou CEO do Centro Hoffman, responsável pelo processo Hoffman aqui no Brasil. E eu quero falar sobre autoconhecimento. Aliás, autoconhecimento é o assunto, o meu assunto predileto. Eu não consigo imaginar a vida, os acontecimentos, os fatos, como nós vamos lidando com tudo que nos acontece, de uma maneira gostosa, afetiva, tranquila, com muito sucesso, sem o autoconhecimento. Como é que você pode empreender se você não se conhece, não sabe dos seus talentos? Bem, empreendedorismo significa realização, transformar ideias em ações concretas e em resultados. O empreendedorismo, no começo, lá na época do Marco Polo, né, quando ele ia buscar e fazer o caminho das sedas, na realidade o empreendedor, ele era o intermediário. Ele tinha uma ideia, ele tinha certeza de que aquilo poderia dar certo, mas ele não tinha o capital necessário. Ora, ele era financiado pelos banqueiros, ele corria todos os riscos, mas ele colocava em ação, em movimento, a ideia que ele tinha tido. Depois, quando ele voltava com sucesso, ele compartilhava. Então, ele devolvia o dinheiro, mais os lucros e ficava com uma parte grande desses lucros. Isso, a princípio, era empreendedorismo. Até hoje, nós temos um tanto disso. Pessoas com ideias extraordinárias que têm muita vontade de colocar essas ideias em funcionamento, pessoas extremamente criativas que não têm dinheiro. Então, vão buscar financiamentos e hoje já temos fundos que financiam exatamente essas ideias e essas pessoas. Fundos onde eles têm capital, no entanto, não estão disponíveis com a criatividade. Eles vão buscar no mercado os empreendedores, aqueles que têm ideias e que querem colocar em ação, querem trazer resultado e precisam para isso de um financiamento. Isso significa que, até hoje, o empreendedor é uma pessoa criativa. O empreendedor não necessariamente é aquele que tem um negócio. negócio. Aliás, muitas vezes, quem tem um negócio não é o empreendedor. Ele vai financiar o empreendedor. O empreendedor é aquele que é criativo e aquele que tem facilidade de correr riscos. É uma pessoa corajosa, que acredita tanto na ideia dela e tanto na possibilidade de sucesso, que vai em frente, corre risco, é assertivo, é assertivo nas decisões. Ele é aquele que junta a equipe certa, aquele que convence as pessoas. O empreendedor nem sempre é o líder, mas ele é capaz de somar com o líder. Ele é capaz de reconhecer um líder, autorizá-lo, empoderá-lo para que ele lidere uma equipe, para que a sua ideia aconteça. O empreendedor, antes de mais nada, é um visionário. Mas não, não precisa ser o visionário das galáxias. Ele pode simplesmente ter uma boa ideia de como descascar uma laranja sem sujar as mãos. Isso já é maravilhoso. No entanto, ele precisa de papel, de maquinário, desenvolver uma máquina, desenvolver uma faca, desenvolver uma tecnologia e para isso ele precisa de investimento. Mas o que faz o empreendedor buscar o investimento? O que faz com que ele seja persistente na busca e na decisão de colocar a sua ideia em andamento? É uma pessoa que precisa de bastante resiliência. É uma pessoa, de um modo geral, que precisa de empatia, porque ela precisa trabalhar no grupo para que o grupo compreenda a sua ideia e o ajude a tirar do papel. O empreendedor tem algumas características, por exemplo, ele tem pensamento estratégico, ele tem iniciativa e o empreendedor tem acabativa, que isso é fundamental. O empreendedor também, ele tem adaptação. É porque o empreendedor é aquele que persiste. E nem sempre uma ideia, quando sai do papel, ela sai exatamente como estava no papel. Ou, muitas vezes, a ideia no papel funcionou brilhantemente e, na prática, não funciona. Portanto, o empreendedor é aquele que se adapta. Ele vai mudando rumos, ele vai ajeitando. Não é desse jeito, é daquele. Não é daquele, é desse. Não é desse, é desse jeito. Mas ele não perde de vista a sua ideia. Ele acredita que pode fazer aquilo que ele tinha pensado. O que, talvez, ele possa fazer é fazer de um outro jeito. Para isso, ele precisa de resiliência. Ele maneja a sua ansiedade. Ele não quer tudo para ontem. Ele sabe que é um caminho. E ele tem vontade e um desejo de ser protagonista. Ele quer realizar, ele quer fazer. O empreendedor, de um modo geral, ele não é aquela pessoa que aceita as ideias sem discutir. Sabe aquele colaborador que diz, ah, eu não vou fazer isso porque isso não é meu serviço? Então, essa não é uma atitude de empreendedor. O empreendedor traz para si o serviço. Porque ou ele tem uma ideia, ou ele entendeu a ideia da empresa, ele entendeu a ideia do líder, ele entendeu a ideia daquele grupo, daquela necessidade. Ele maneja bem a sua ansiedade, ele tem planejamento estratégico. É como se ele comprasse aquela ideia e dissesse, ok, essa ideia é minha e eu sei colocá-la em movimento. Eu sei transformar essa ideia em resultado. Muitas vezes ele não sabe. Ele vai aprender no meio do caminho. Mas ele sabe aqui dentro. Ele tem um movimento interno. Bom, contei para você o que é um empreendedor. Ora, se ele tiver autoconhecimento, nossa, ele vai correr riscos com tranquilidade. Ele vai administrar sua ansiedade, ele vai administrar a resiliência, ele vai administrar a agressividade, a impulsividade, o respeito ao outro. Ele vai assumir riscos responsavelmente porque ele se conhece. Ele conhece os seus limites. Ele vai se agregar a pessoas que têm talentos que faltam para ele. Ele vai se associar e respeitar o movimento das pessoas que são úteis para aquele projeto. Ele vai se importar, não só com o resultado, mas com a equipe. Ele vai engajar todos. Ele vai incluir a equipe para que o resultado seja de todos. O empreendedor não é o egoísta. Não é aquele que bate no peito e diz essa ideia foi minha. Não, o que ele quer é o resultado. O que ele quer é que a ideia saia do papel. Ora, se você juntar autoconhecimento com a sua capacidade de empreender, você vai compreender que todos nós somos grandes empreendedores. Nós empreendemos na nossa vida desde que saímos da barriga da nossa mãe. A hora que fizermos, nós começamos um processo sem volta de empreendedorismo. E nós vamos empreender na nossa vida. Isto é, nós vamos criando a nossa vida, as nossas possibilidades. E se você juntar isso, a sua capacidade com autoconhecimento, você vai criar possibilidades efetivas, vai trabalhar em equipe, vai aprender o respeito a si mesmo, vai reconhecer os seus valores e o valor das pessoas, vai conseguir incluir todas as pessoas no projeto e vai terminar com o resultado surpreendente na mão com muita satisfação e alegria sabendo que conquistou, mas conquistou com o outro. Empreender com autoconhecimento significa que você chega no topo da montanha, junto. Tem pra quem fazer tim-tim, com quem comemorar, a quem abraçar, a quem gritar, uhul, nós conseguimos. Esse é o grande empreendedor. É aquele que une autoconhecimento com o seu caminho natural de empreendedorismo. Você é um grande empreendedor. Você já correu riscos incríveis só por se manter vivo. Ora, não diga que esse não é o seu serviço. O seu serviço é transformar a sua vida de uma maneira positiva e amorosa. É conquistar, conseguir, resultar. Essa é a sua missão nessa vida. Se você puder juntar autoconhecimento, você vai juntar amor nessa sua missão. Ora, resultar de uma maneira abundante e amorosa, eu tenho absoluta certeza que é o seu desejo. Portanto, autoconhecimento pra ontem? Empreendedorismo já! Eu te espero no próximo vídeo.